Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Estamos aqui para mais uma aula de How to Rap. Já testando uma câmera nova, um microfone novo, para ver como será uma possível leitura de How to Rap 2 ano que vem. Vocês querem? Se sim, coloca pelo menos 10 sims no comentário. Poxa vida, hein? São mais de quase 300 páginas lidas em quase um ano. Com vídeos de duas horas a cada 15, 20 páginas comentando. Com cortes no Instagram. Com ilustração das músicas que são faladas nos livros. Então, 10 comentáriozinhos para vocês decidirem se vai ter a segunda temporada com mais tecnologia para ver, para ouvir na edição. Ou se tudo isso for em vão. Até rimou e se colocar um som, dá até um refrão. Seguimos. Pessoal, olha só. Nós já estamos nas palavras finais aqui do How to Rap. Por incrível que pareça, já está terminando. Foi, poxa vida. Eu aprendi muito com a leitura desse livro. Achei muita coisa em comum com o curso. Achei aqui um aprendizado incrível. Eu acho que eu já não era o mesmo MC desde o trabalho Avisio Mundo de Daniel Garnetti Pequeno até o Love Songs Vol. 2 do Classe na Pista. Inclusive, eu não sabia nem dos números, nem de um, nem de outro. E esses dias eu fui pesquisar para colocar no portfólio. Acabei descobrindo esses números aqui para Avisio Mundo. Fiquei muito feliz. Esse eu acho que eu já sabia. Mas eu confesso que o do Classe na Pista, Love Songs Vol. 2, confesso que eu não esperava. Está aí também. Confira os dois trampos. E a diferença da minha qualidade artística de um trampo com o outro tem muito a ver com o How to Rap, esse livro que a gente leu. Nós já estamos nas considerações finais a partir de hoje, tá? Então, espero que você tenha aproveitado, né? Se você não aproveitou, aproveita o How to Rap 2. Esse aqui é um conteúdo da minha turma paga, mas ele fica gratuito por 7 dias. Então, se você assistir os outros, parabéns. Se você não assiste os outros, assista esse e tenta não perder o How to Rap 2, tá? E como? Eu vou deixar o link de inscrição do evento anterior do Jornado do MC. Aliás, o Jornado do MC que acontece mais ou menos de 2 em 2, de 3 em 3 meses. Esse ano aconteceu até setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, nós estamos há 3 meses sem. Provavelmente ele volta em fevereiro, tá? Eu estou testando aqui uma câmera nova que eu vou colocar na edição, né? Então, se você está vendo esse vídeo e você está me vendo falando, então quer dizer que deu certo. Se você está só ouvindo o áudio e só vendo o fundo escrito How to Rap, quer dizer que não deu certo. Mas isso não vai interferir no conteúdo, tá? Eu só estou fazendo alguns testes para em 2022 a gente poder entrar de sola, entendeu? E fazer algo incrível, tá? Como sempre, o nosso padrão aqui, ó. Padrão Batalha Central, padrão Pegada de Gigante, entendeu? Vamos então para as considerações finais desse livro maravilhoso, essa Rap Bible, essa Bíblia do Rap. Vamos? Palavras finais. Palavras finais. Eu acho que o hip-hop deve sempre mudar e evoluir. E é isso que o torna hip-hop. Eu amo os novos MCs. E eu amo os antigos MCs. Eu amo hip-hop. Ponto final. Sou um grande fã de hip-hop. Papuzi. Se você olhar para qualquer profissão, esportes, trata-se de habilidades. Quem tem as melhores habilidades é quem é o melhor, não quem ganha mais dinheiro. Quando Allen Iverson e Cole Bryant vão para o tribunal, não se trata de quem tem mais dinheiro em sua conta bancária, mas de quem fica ocupado no maldito tribunal. De quem fica... Acho que ele quis dizer culpado, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é o culpado mesmo. Não sei. Quem tem as melhores habilidades é quem é o melhor, não quem ganha mais dinheiro. Quando Allen Iverson e Cole Bryant vão para o tribunal, não se trata de quem tem mais dinheiro em sua conta bancária, mas de quem fica ocupado no maldito tribunal. Você nem se importa com quanto dinheiro eles têm. Você se preocupa com o desempenho deles. Eu tenho dinheiro, então não se engane. Mas é sobre como você atua naquele microphone. Não resisti. Vamos seguir. Crooked Eye. Tente elevar sua mente. Não importa o que seja. Para algumas pessoas pode ser a leitura de livros. Para outras pode ser a meditação. Para outras pode ser a prática de tudo o que desejam aprender. Expanda sua mente, porque um MC idiota não vai ser apertado. Você tem que ter algum tipo de nitidez para você, se quiser ser um MC quente. Eu não importo que tipo de rapper você é. Você ainda tem que ser esperto. Engraçado que hoje mesmo um aluno, vamos dizer assim, um candidato aluno da jornada MC, me perguntou o seguinte. Ah, que tipo de MC você acha que eu sou? E eu não respondi na hora, porque acho que minha resposta é essa aqui. Eu não me importo que tipo de rapper você é. Você ainda tem que ser esperto. Ou seja, eu me importo com que você seja um rapper bom, uma rapper boa. Se você for isso, é isso que me importa. Não importa que tipo. Entendeu? Tipo bom. Tipo bom é tipo ruim. Tomando aquele soquinho verde, delícia. Para se manter um MC bom. E fori. Trate o rap como se fosse uma ocupação real. Porque no final das contas é. Não tome isso como uma piada. Se quiser brincar com isso, depende de você. Mas comigo e com um monte de outras pessoas, quando eu saio para fazer alguma coisa, estou falando sério. Se você vai fazer isso, faça certo. Não deve haver meio passo. Coloque 100% nisso. Seja diligente. Faça sua lição de casa. Mantenha o foco. Não durma. Não seja atrasado e coxo. Esteja pronto para o jogo. E segue-se de pessoas que querem ver você vencer. Segue-se de pessoas que têm um objetivo. Que querem ser algo. Isso é o que está acontecendo. Olha essa dica, velho. Que maravilhosa, mano. Não esquece. Lady of Rage. Vai ser um campo difícil de entrar. Especialmente uma mulher. Vai ser difícil para ela. Então você definitivamente vai ter que vir com isso. E vai haver alguns choques fortes. Então se prepare para lutar por isso. Se é isso que você quer. Five Down. A Trab College Quest. Certifique-se de que você realmente não tem problemas em honrar seu ofício. Você realmente precisa amá-lo. Você realmente precisa estar sintonizado. E apaixonado por ele para fazer isso. E mesmo às vezes algumas dessas pessoas não conseguem. Mas com o tanto que você saiba que ama. Você está fazendo a coisa certa. Sensacional. Sean Price. Helter Skelter. Acho que está voltando as letras. Cara. E isso é bom. Estou pronto para isso. Posso rimar. Redman. Ele pode rimar. Jada Kiss. Ele pode rimar. Isso vai voltar. Para eles, MCs que cospem letras reais e duras letras que contam. Talib Quelly e todos eles. Eles cospem corpos. Eu gosto desses caras. Rock. Health Skelter. Se você quer ser melhor no MC. Seja real com você mesmo. Não se pegue dizendo nenhuma merda que você chamaria de cafona por dizer. Buckshot. Black Moon. O hip hop mudou. Mas o hip hop é ótimo. Cara. O hip hop para mim é uma coisa linda. Linda. E está em um lugar lindo. Porque está sobrevivendo mais do que muita música. Cada vez que há uma nova geração jovem. Há uma nova forma de dar a eles. Que ainda é hip hop. Mike. Mike Anine. Freestyle Fellowship. Eu diria que para MCs e pessoas que estão interessadas nisso. MCs. É realmente bom terapêuticamente. Quer você lançar um disco ou não. É um bom passatempo. Olha que dica simples. Se eu fosse vocês. Eu me ligaria muito nas dicas simples. Isso que ele fala aqui. Terapeuticamente bom. Então é isso. O fato de você se expressar em primeiro lugar. Se achar entre as palavras em primeiro lugar. É algo fundamental para a saúde mental. E a saúde mental é fundamental para a qualidade de vida. O sucesso nos projetos que você vai fazer. E assim por aí. E por aí vai. Não é à toa que no rap americano. O rap é uma das grandes portas de entrada. De artistas para outras artes. Como o cinema. Por exemplo. Vamos seguir aqui. Choque. Choque G. Digital Underground. Não tente se encaixar. Quebre todas as regras e vá para a esquerda. Jovem Jedi. Os fãs e ouvintes irão apreciar você mais. Do UTI. Ya like. Write what ya like. E seja grátis. Seja grato. Seja livre. And be free. Seja livre. É que free pode ser grátis também. Pense enorme. Não planeje adicionar outra folha à árvore do hip hop. Em vez disso. Comece seu próprio ramo. Merda. Plante sua própria árvore. Até. Todos os que fazem isso. Quem são sinceros e se apegam a isso. Acabam ganhando. Poxa T. Clipse. Sendo melhor no MC. Seja você mesmo. Se você pode ser você mesmo. E se sentir renovado. Cachorro. Você será o cara. Você estará anos luz à frente de todo mundo. Porque muitas dessas pessoas não estão sendo elas mesmas. Nossa legal. Gostei muito dessa dica. Que eu acho que o meu flerte com o Afro Trap. Com o... O meu flerte com o Afro Trap. O meu flerte com o... Afro Beat. Nasceu de algo que dizia isso na minha mente. Se você puder ser você mesmo. E se sentir renovado. Você será o cara. Eu fui buscar renovação. Busque sempre renovação. É sempre prazer naquilo que você está fazendo. Ticlaunch de Block Deluxe. Não assine nada até que você tenha verificado tudo. Acredite em mim. Isso me lembrou uma entrevista do Tio Fresh pro Afro Raga do Escola do Flow. Em que ele fala que um dos arrependimentos de carreira dele. Foi ele não se certificar daquilo que ele estava assinando. Porque o que acontece? O som... Se é pra falar de mercado. O som é um ativo. As vezes você fez o som faz tempo. Mas alguém está ouvindo o som agora. Isso está gerando algum dinheirinho que você pode sacar em algum momento. Então você tem que realmente prestar atenção no que você assina. Porque na hora da fome. Você assina qualquer coisa pra comer cocô. Mas depois você come cocô. Você quer comida de qualidade. Mas você já assinou algo que te compromete. Entende? Essa metáfora não foi boa. Sigamos. Esoteric. Não tente ser o próximo quem quer que seja. Seja o primeiro. Você. É muito mais fácil falar do que fazer. É claro. Porque quando comecei a rimar. Estava tentando soar como King T. Ou quem quer que estivesse no meu toca-fitas naquele momento. Então. É isso. Não seja o próximo Matuê. Não seja o próximo... R.K.I.D. Mob. Não seja o próximo... R.K.I.D. Não seja o próximo Marechal. Não seja o próximo Mano Brown. Seja o primeiro você mesmo. Seja o primeiro daquilo que não existe. Seja o primeiro daquilo que você gostaria de ver e ainda não viu. Sacou? MC Chan. Eu só me sinto sortuda por ser uma daquelas que caiu no ritmo da cera e 20 anos depois ainda tem pessoas mencionando meu nome interessadas no que estou fazendo e coisas assim. Então me sinto com sorte. Espero que outras pessoas tenham a mesma sorte que eu. Tachi. Da Alkaholics. Tudo começa no seu coração. MC Rap. Venha do coração. Seja você mesmo o microfone. Se você é da Arábia Saudita e pudesse me ensinar algo por meio de suas rimas sobre a Arábia Saudita, estou disposto a ouvir. Estou disposto a sentar lá e dar a você uma chance justa, cara. Isso também é muito interessante. Tem muitas entrevistas não só de rappers brasileiros, mas de músicos, musicistas brasileiros e brasileiras de outros gêneros que falam. Bate muito nessa tecla de que o quão o mundo lá fora busca a autenticidade brasileira ao ouvir a nossa música. Pense nisso que vale a pena. Poderoso Cassie. Mike Cassie. Não sou o melhor jogador de basquete do mundo. Nunca cheguei à NBA, mas ainda jogo basquete para me divertir. Muitas pessoas fazem rap apenas por diversão. A dica está no ar aí, né? Guerrilha Black. Quanto mais tempo você estiver em sua embarcação, quanto mais você se sacrificar por ela, mais quente ela ficará. É sobre o tempo que você vai investir assim como um bebê. Você tem que dedicar tempo ao seu bebê, então saberá como eles são criados. Reserve tempo, tempo de qualidade, sente-se e ensine a seus filhos. Mostre-lhes isso, mostre-lhes aquilo. Passe um tempo com seu filho, é assim que veja a rima. Olha só, você já passou um tempo com a sua rima hoje? RBX. Pratique, 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 porra. Pratique, 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 pratique. Então, você vai praticar um pouco mais. Caramba, hein? Olha só, então, esse foi, essa foi as dicas de pessoas que tiveram sucesso nisso, de pessoas que fazem isso com maestria, que fazem isso com grandeza, com alma, com dedicação. Então, se essas dicas não te ajudar a fazer rap, eu não sei mais o que vai te ajudar.